Música 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 Eu vou ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração te esquecer Eu vou deixar de ficar chorando no canto Eu vou enxugar meu prato e choro Eu vou colocar o outro amor no seu lugar Alguém que possa me amar Digo que nunca me amou Vou colocar o outro amor no seu lugar Alguém que possa me amar Eu vou ficar de mal com você Eu vou deixar de ficar chorando no canto Eu vou enxugar meu prato e não choro O que é isso? O que é isso? Aê, derruba! O que é isso? E aí